CAPÍTULO 55 CORPO DE GUANJUN CONVITE DA BELDADE SEU VERDADEIRO MOVIMENTO ASSASSINO As palavras de Zhao Linlong chocaram os outros. Zhao Feng conectou essas palavras com o terceiro nível da Biblioteca de Artes Marciais. Naquele dia, ele tinha visto Zhao Linlong entrar no terceiro nível. Mas na cúpula, Zhao Linlong tinha usado apenas seu dedo nuvem carregada. Se ele tinha um movimento mortal, então por que ele não o usou antes? Um sorriso apareceu nos lábios de Zhao Feng. A única explicação era que os ganhos que Zhao Linlong receberá do terceiro nível da Biblioteca de Artes Marciais não tinham sido completamente digeridos. Sob uma certa árvore As duas figuras de vestes prateada tinham visto todo o show. Lembre-se, a seita chinesa ou ambas tem um grande gênio? Agora vai e relate isto a Nosso Senhor, falou uma das figuras na árvore. Chua! Os dois se fundirão na noite. Quem está aí? Os dois tinham movido apenas algumas centenas de metros antes de um velho e poderoso grito ecoar. Teng. Um velho de vestes cinzas pousou no chão enquanto olhava fixamente para as duas pessoas misteriosas. He he, eu não posso acreditar que eu vi um mestre marcial na sétima posição. Dezessete, você pode ir e praticar suas habilidades. Uma das figuras prateadas reu levemente quando saiu. HMPH Quem ousa se intrometer nos importantes negócios da seita que o... Os olhos do... Velho de vestes cinzas eram afiados quando ele mandou uma palma. Bang. Um brilho verde cortou o ar, seu som tão longo como o trovão. Sob essa pressão, as árvores e as rochas ao redor dela foram quebradas. Força de transformação, ataques de longa distância pelo ar. Este era o símbolo de um mestre marcial. O poder dessa palma poderia facilmente esmagar um cultivador do quarto ou quinto ranc apenas pela pressão. Pequenos truques. A figura prateada que ficou para trás levantou uma mão lentamente e apontou um dedo para o brilho. Chua! Uma força interior azul escuro foi disparada, e como uma lança, perfurou através do ataque do velho de cinza. No instante seguinte. As duas figuras trocaram golpes tão rápidos quanto relâmpagos, os cultivadores do sexto rank nem sequer seriam capazes de reagir. Peng. Um enorme buraco apareceu onde eles lutaram, enchendo a área de poeira. O poder dessas duas pessoas era comparável a bestas mortais de alto nível. Vá! O velho cuspiu um bocado de sangue, e seu rosto estava pálido, quem é você? Não teme ser perseguido pela seita Kiu. A seita Kiu era, afinal de contas, uma das três grandes seitas da Cidade Pluma do Sol. Tinha enorme poder entre todas as facções dentro de um raio de quase dois mil quilômetros da Cidade Pluma do Sol. Seita Kiu. Um único pensamento de meu mestre poderia facilmente destruir uma seita como a sua. A figura prateada riu enquanto também se fundiu na escuridão. De onde poderiam ter vindo esses dois? Eles parecem estar vestindo. Isso é péssimo. Podem ser o corpo de Guanjun dos rumores. O ancião respirou profundamente. Corpo de Guanjun. Essas palavras fizeram seu coração acelerar. A Cidade Pluma do Sol era apenas uma pequena cidade no país da nuvem. E a seita Kiu era apenas uma das forças dessa cidade. A Cidade Pluma do Sol era uma das doze pequenas cidades sob o comando da cidade-província de Guanjun. O corpo de Guanjun é a tropa da elite dessa província. Desde o início dos tempos, o corpo de Guanjun era apenas uma lenda, como nunca tinha sido provado que eles existiam. Aparentemente, o corpo de Guanjun tinha dezoito guardas e cada guarda tinha pelo menos atingido o grau de mestre marcial. Parece que o corpo de Guanjun veio para ver a Cúpula dos Gênios, mas qual é o objetivo deles? Será que eles estão sob ordens daquela pessoa? O velho vestido de cinza estava inseguro porque sabia o que o corpo de Guanjun representava. Para destruir uma seita, como a seita Kiu, seria tão fácil como esmagar uma formiga. A Cúpula já havia terminado. Os jovens saíram em grupos de três ou cinco. Os sete jovens das seitas ao caminharam em silêncio. No caminho, o rosto de Zhao Linlong estava extremamente escuro e ninguém ousava irritá-lo ainda mais. No entanto, Zhao Feng não se importava como ele estava focado em outro lugar. Seu olho esquerdo viu uma batalha de tirar o fôlego ocorrendo a quilômetros de distância. Era a luta entre o corpo de Guanjun e o velho da seita Kiu. O velho da seita Kiu tinha alcançado o Rank 7, todos os seus movimentos poderiam ser usado enquanto estava no ar. O poder desses movimentos poderia matar instantaneamente centenas de pessoas abaixo do sétimo Rank. Essa é a força dos mestres marciais. Se eles são tão fortes no Rank 7, então eu me pergunto o quão poderosos são os cultivadores do oitavo e nono Rank. Assim que estavam prestes a descer a colina, alguns discípulos da seita Kiu os pararam. A da frente era uma garota de sua idade. Jovem mestre Zhao Feng, por favor, espere. A garota disse H.M. Zhao Feng olhou estranhamente para aqueles discípulos da seita Kiu. Minha senhora deseja vê-la. Sua senhora. Zhao Feng estava um pouco confuso. Minha senhora é a organizadora da cúpula Kiu Mengu. A garota disse sorrindo. Kiu Mengu. A garota mais bonita da cidade pluma do sol. Os outros jovens ficaram chocados quando suas expressões se voltaram de ciúmes. Alguns jovens talentosos usaram milhares de maneiras apenas para vê-la, mas nenhum deles foi capaz de receber um convite pessoal dela como Zhao Feng tinha, que tipo de status era isso? Kiu Mengu não era apenas um gênio da seita Kiu ou a garota mais bonita da cidade pluma do sol, ela também era a próxima líder da seita Kiu. Claro. Zhao Feng pensou por um segundo, mas logo assentiu imediatamente com a cabeça. Afinal, Kiu Mengu foi a organizadora da cúpula e ele tinha que cumprimentá-la. Por favor, siga-me. A criada se inclinou e liderou o caminho. HMPH Zhao Yufei contraiu a boca enquanto ela assistiu Zhao Feng sair. Será que Kiu Mengu gosta de Zhao Feng? Zhao Shi ficou um pouco surpreso. Havia alguma lógica nisso? Desta vez Zhao Feng chocou todos quando ele ficou em primeiro lugar com Xin Wu Ling. O que o tornava ainda mais importante era que Zhao Feng era mais jovem, portanto seu potencial era maior. Kiu Mengu pode ter visto este potencial e tentou convidá-lo para seu lado. Ele se atreve. Zhao Linglong riu friamente. Todos sabiam que a seita Kiu e a seita Zhao eram inimigas. Se Zhao Feng for para a seita Kiu, não seria tão simples como traição. Seguindo a criada, Zhao Feng mais uma vez voltou para a local da cúpula. Por favor. A menina conduziu Zhao Feng a uma linda casa de bambu, contudo simples. Zhao Feng logo viu uma bela figura. Apenas seu esboço acelerava o coração das pessoas. Kiu Mengu era como uma flor, enquanto Zhao Yufei era apenas como um botão. Enfrentando a mais bela garota da cidade pluma do sol, Zhao Feng olhou atordoado por apenas um segundo antes que seu coração se tornasse tão calmo como água. Sendo um jovem de 14 anos, sua concentração era louvável, enquanto a maioria dos adultos teria dificuldade em resistir a Kiu Mengu. Kiu Mengu suspirou em seu coração. Ele era tão jovem e não só era poderoso, seu autocontrole era incrível também. Por favor, sente-se. Kiu Mengu caminhou à sua frente. Neste momento, os dois estavam a poucos centímetros de distância. Zhao Feng podia claramente sentir a fragrância, respiração e calor de Kiu Mengu. Os homens normais provavelmente teriam dificuldade para conter-se. Além disso, Kiu Mengu serviu pessoalmente um copo de chá para ele, cada movimento que ela fez estava cheio de charme. Zhao Feng casualmente pegou o copo e como esperado, ele tocou no dedo de Kiu Mengu. Era um sonho para outros jovens ficarem ao lado dessa menina, mas Zhao Feng permaneceu inexpressivo. Na verdade, se fosse para ele ver Kiu Mengu à distância realmente não importa, pois ele poderia vê-la com seu olho esquerdo a quilômetros de distância. Se Zhao Feng estivesse disposto, ele poderia ver através de suas roupas. Obviamente, Kiu Mengu não sabia disso ou então ela estaria tentando evitá-lo, em vez de convidá-lo para conversar. A fama do jovem mestre Zhao Feng logo se espalhará por toda a cidade pluma do sol, a voz de Kiu Mengu era tão suave quanto a chuva. Cabelos, gata, sua voz é tão suave quanto a chuva. Ambos olharam para a rua e estava o maior temporal kkkkkkkkkkkkkkk. Zhao Feng fez algumas perguntas educadamente, mas ele pensou em seu coração, por que Kiu Mengu quis me ver? Ele era jovem, então ele não sabia muito sobre as diferenças entre meninos e meninas. Portanto, ele não se apaixonou pelo sorriso de Kiu Mengu. Seu olho esquerdo também o fez ser mais calmo e foi capaz de conter seus desejos. A conversa só consistiu de Kiu Mengu perguntando e Zhao Feng respondendo. Zhao Feng agiu como uma cabeça de madeira. Kiu Mengu não podia deixar de se perguntar se ela não estava apenas apelando o suficiente ou se sua idade era muito pequena. O desempenho de Zhao Feng fez com que seu truque bem planejado de beleza fracassasse. Jovem mestre Zhao, você tem a intenção de entrar para nossa seita Kiu. A seita Kiu pode satisfazer todos os seus desejos, incluindo artes marciais, dinheiro, mulheres, enquanto ela dizia estas palavras, seu corpo quase foi pressionando por Zhao Feng. Zhao Feng imediatamente fechou a guarda e colocou uma distância entre eles. Pensando por algum tempo, ele finalmente percebeu as intenções de Kiu Mengu. O rosto de Kiu Mengu ficou vermelho. Ela se sentia desamparada contra um jovem que não sabia muito sobre sexo. Obrigado por suas boas intenções, mas meu caminho não se limita apenas à cidade pluma do sol. Zhao Feng disse profundamente enquanto lentamente se levantava. Seu caminho não se limitava à cidade pluma do sol. O coração de Kiu Mengu não pôde evitar tremer quando viu o jovem partir. Em sua visão, o jovem parecia tornar-se mais atraente. Como se quiser vermelho ali pelas ch Alternativas Cl rootedas. Batá-se "' December' E depois vou supor acima, possui um contato a Шim often libertar criação daicki. Oreek einem límpion ali em pulledida das criação da dolhas deokedลânaval da peça. E depois saiba que eles respira a poucoееvinda síんですrem.